Outra questão, acúmulo entre pensão e aposentadoria, vocês perdem também, obrigado, perdem também, por quê? Porque ele diz que é possível acumular a pensão e a aposentadoria, só que você terá que escolher aquilo que se considera o teu benefício principal, vamos supor que a aposentadoria seja melhor que a pensão e o segundo benefício, seja ele pensão ou aposentadoria, ele não será integrado. Se ele for de um salário mínimo, será 80% salário mínimo.